A série de história da tecnologia segue atendendo o pedido da galera e falando de marcas que eram famosas décadas atrás. O tema da vez é a Sunny, o que está presente em vários mercados e até, olha só, em camisa de time de futebol. Antes de você saber a origem, a ascensão e a queda dessa empresa, eu vou pedir para você se inscrever no canal do Tecmundo se você ainda não é inscrito. Aproveita para dar um joinha aqui porque a gente está atendendo os comentários de vocês e fazendo os vídeos. E toca no sininho para receber as notificações cada vez que um novo vídeo for enviado e o Tecmundo tem vídeo todo dia. Então vamos lá para a história da Sunny. A Sunny começa a nascer em 1947 e a história dela é totalmente conectada com a da Panasonic, que já foi contada aqui no canal. Anos antes, a marca que se chamava Matsushita Electric perdeu vários prédios e fábricas por causa de bombardeios ou confiscos do governo japonês durante a guerra entre China e Japão e, logo depois, a Segunda Guerra Mundial. Acontece que uma dessas plantas estava sem utilidade. Aí o empresário Toshio Iue, que era cunhado do fundador do que seria a Panasonic, o Konosuke Matsushita, pede o lugar emprestado para começar o próprio negócio. Nascia aí a fabricante Sunny, o que significa Três Oceanos, indicando que ele queria vender os produtos espalhados pelo Atlântico, Pacífico e Índio. A sede ficava em Moriguchi, uma localidade perto da cidade japonesa de Osaka. Os primeiros produtos da Sunny são lâmpadas e buzinas de bicicleta, reaproveitando o que a Panasonic já fabricava lá atrás e até usando a marca dela, a Nacional. Em 1950, o nome é oficializado e o empréstimo original é Kitab. Aí a marca começa a decolar. A logo que a gente conheceu em vermelho e com o N estilizado veio só nos anos 80. No começo da década de 50, a empresa tem um desempenho bem modesto com eletrônicos. O primeiro rádio de plástico do Japão é dela e saiu em 1952. Em 1953, ela lançou a SW53, primeira máquina de lavar do país com modo pulsar, além de televisores e toca-fitas. Em 1954, ela vira empresa de capital aberto e fecha a 1959 com um modelo popular de rádio por lá, o 8SP3. Em 1961, ela abre também a primeira filial internacional com escritório ainda pertinho ali em Hong Kong. No ano seguinte, entra em um mercado meio tímido, mas onde ela vai se dar tão bem que vai acompanhar a marca pelo resto da vida. Bateria. É o nascimento da pilha Cadnica, uma bateria de níquel cadmio, que hoje já é considerada ultrapassada, mas na época foi revolucionária por vários motivos, incluindo baixo custo. O sucesso foi tanto que em 1964, a Panasonic começa a produzir a Cadnica, invertendo aquela lógica de que a Sânio era uma irmã menor. Em 1967, o fundador Toshio deixa o cargo de chefe de operações para o irmão Iuro assumir. Em 1970, outro irmão, o Kaoro, é quem pega o cargo. Aí sim, a expansão internacional vai a todo vapor em busca do ideal dos três oceanos. A Sânio já era um sucesso nos Estados Unidos, mas só com importação. E aí ela reforça isso a partir de 1973, quando faz uma parceria com a Emerson Electric. A japonesa compra a submarca Fish Electronics em 1975 e a Warwick Electronics em 1976 para lançar seus produtos no país, incluindo rádios automotivos e eletroeletrônicos. Se tudo isso deu certo, o faturamento da Sânio pulou de 71 milhões de dólares em 1972 para 855 milhões e 78, e 65% do faturamento era de estrangeiro. Ela só comete um erro grave no fim dos anos 70, quando adota o Betamax, se arrepende e passa a comercializar aparelhos de VHS. A mesma coisa aconteceria décadas depois, quando ela começa fabricando leitores de HD e DVD da Toshiba em vez do formato que ganhou o mercado, que foi o Blu-ray. O acerto mesmo foi embarcar no formato vídeo 8 de 8mm para filmadoras, aí sim um sucesso comercial. Os anos 80 são de afirmação para a marca, que vira uma das maiores fabricantes de origem japonesa operar fora do Japão, com ramificações em vários países. Ela entrou timidamente no mercado de computadores com a linha MBC e também lançou modelos de MSX sobre a família Wave, considerada de qualidade, mas hoje bastante rara de encontrar. A passagem da Sony no mundo dos games inclui o console 32-bits 3DO, fabricado por ela pela Panasonic e também pela LG. Lançado em 1993 e idealizado pelo CEO da EA, Trip Hawkins, ele caiu no esquecimento por causa do preço alto em uma biblioteca não tão vasta de jogos. Mas os anos 90 são mais importantes para a Sony pelas baterias de níquel e hidreto metálico. Esse nome complicado é um composto de maior densidade, preocupação ecológica e capacidade de armazenar energia muito melhor que os modelos anteriores, mas que descarregava mais rapidamente. Ele foi usado em telefones celulares, câmeras digitais e notebooks, e a Sony, olha, sem dúvida era um dos nomes mais fortes nesse setor. Para entender a dimensão, ela chegou a comprar a divisão de níquel e hidreto metálico da gigante Toshiba em 2000. Mas voltando para 94, ela já lançava baterias recarregáveis de um lítio, hoje super populares, e em 95 arriscou até a entrada no mercado de câmeras fotográficas digitais. Nesse caso, modelos como a CA65 e a HD1000 se destacam, além de um GPS interativo chamado Mini Gorilla. Já em 99, o lançamento da vez é a bateria de polímero de lítio, pequena e muito usada em celulares. Cada vez mais fraca em hardware próprio, ela foi tendo sucesso fabricando componentes e vivendo de parcerias. Em 99, abre uma companhia conjunta chamada SK Display para fazer telas OLED com a Kodak. Em 2004, volta os olhos para o LCD em uma parceria com a Epson, e quase fechou com a Nokia em 2006 para virar uma gigante dos celulares. Mas o negócio não foi para frente. Aí acontece uma coisa bem diferente em 2002. A Sony inaugura o Solar Arc, um monumento que ao mesmo tempo um museu, um laboratório, um gerador de energia e uma homenagem à energia solar. É bem legal, vale a visita se você estiver lá por perto. Em 2005, veio outra revolução nesse mercado. É o lançamento da Eneloop, uma marca de pilhas e baterias recarregáveis que não viciam depois de várias recargas. Ela rivalizou pesado com as alcalinas e virou um nome forte no setor até hoje. E olha, a Sony também foi uma das pioneiras em celulares com câmera no ocidente. O SCP-5300 nasceu em 2002, com visual de concha e uma lente de 0,3 megapixels. Ele tinha configurações básicas de edição de foto, mas ainda era uma tecnologia inicial. Nunca foi uma gigante mobile, mas entre os lançamentos da Sony se destacam os lançamentos Katana, ou a prova d'água W53SA, o de design bizarro e com teclado embutido Inuendo e o belo S1. Mas aí o resto é só má notícia, viu? Em 2004, o terremoto de Kuretsu causa danos em várias cidades e atinge também fábricas da Sony. Em 2006, ela ficou no vermelho pelo segundo ano seguido e, dois anos depois, vende o setor de celulares para a Kyocera. Basicamente, os ativos valiosos da marca nessa época eram os de baterias recarregáveis e painéis solares. Em 2008, a crise era insustentável e não tinha outro jeito de se salvar, a não ser fechar o ciclo com uma velha parceira. A Panasonic, que cedeu a primeira fábrica para a Sony lá na década de 40, começa negociações em dezembro daquele ano e, em 2009, fecha a aquisição de 50,2% das ações por cerca de 4,5 bilhões de dólares. E no ano seguinte, 2010, ela compra a porcentagem restante, absorvendo completamente a companhia e virando um dos maiores conglomerados de tecnologia de todo o Japão, tendo a Sony como uma subsidiária. Aos poucos, a marca foi reduzindo a sua presença no mercado e saindo dos outros países. A divisão de semicondutores foi repassada para a Sony Semiconductors em 2010 e, no ano seguinte, a logo da Sanyo é retirada de um dos locais de publicidade mais famosos do mundo, o Piccadilly Circus, em Londres, onde ela estava desde 1978. Em 2012, a Panasonic vendeu vários outros setores da empresa em 2013, realizou uma demissão em massa que atingiu especialmente a Sanyo. Ela continuou lançando alguns televisores de LED, players de Blu-ray e soundbar nos Estados Unidos e, na Índia, sob licenciamentos para outras fabricantes muito longe daqueles templos de glória. Até 2016, videocassetes da FUNAI Electronics sob a marca Sanyo ainda eram vendidos por lá, mas acabou. Mas e no Brasil? A Sanyo foi a primeira empresa japonesa da Zona Franca de Manaus, chegando ao polo industrial em 1973 para fabricar eletroeletrônicos, gerando empregos e trazendo tecnologias inéditas direto do Japão. As TVs eram especialmente elogiadas nos anos 80 e 90 e várias propagandas em revista e na televisão foram lançadas nesse período. Ela também lançou fornos micro-ondas, telefones fixos, aparelhos de som de linhas como a GXT ou a TR, que era 3 em 1 e rodava fita, disco e tocava rádio. Além disso, ela tinha projetores, ar-condicionado e videocassete. Em 94, a empresa lança uma marca paralela no Brasil chamada Kirei, só com produtos de baixo custo para concorrer diretamente contra a CCE, que você já sabe, teve a história contada por aqui. Ela durou até meados dos anos 2000. A Sanyo chegou a render um bilhão de reais em 1996, mas o empresário paranaense Sérgio Prosdóximo revendeu as ações dele para um grupo de investidores japoneses, da própria Sanyo, em 98. A forte concorrência, crises internacionais e a desvalorização do real fizeram a empresa largar a produção de TVs, videocassetes e aparelhos de som no Brasil em 2000. A produção de baterias para celulares foi um pouquinho mais longe, até 2009, e aí a marca deixou de existir no país em abril de 2012, mantendo só as atividades da Panasonic. Além da tecnologia, a Sanyo também é bastante ligada ao esporte. Ela foi dona de um time de rugby no Japão, o Wild Knights, que virou o Panasonic Wild Knights depois da compra em definitivo da companhia em 2012. No futebol, ela ficou marcada pelos patrocínios. Na Argentina, ela estampou a logo nas camisas do River Plate e no Brasil, do Coritiba, durante boa parte dos anos 90. Eu sou torcedor do Coritiba e lembro muito bem dessas camisas da Sanyo. A minha primeira camisa deles tinha lá o patrocínio em vermelho, e o time era muito bom nessa época. E essa é a história da Sanyo, mais uma entre tantas outras empresas que já apareceram por aqui, que saíram de um passado glorioso para um presente meio discreto, escondido, mas deixando muitas boas memórias. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço contado aqui no canal, deixa o seu comentário que você sabe que a gente está atendendo aos pedidos. É aos poucos, mas a gente está. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá um joinha, confere a playlist do História da Tecnologia para saber se aquela história que você está pedindo já não foi contada. e até a próxima!